Música Vamos fazer um vídeo de Mortal Kombat Mobile, então mais um vídeo aí pra vocês a respeito da Torre Edeniana Nesse vídeo aqui específico vou falar apenas sobre as lutas, as estratégias que vocês podem usar, tá certo? Sobre a torre normal, se vocês quiserem saber mais informações a respeito das recompensas e tudo mais, drop rate Eu recomendo que vocês vejam o vídeo anterior, tá muito recheado de informações Então se você quiser saber mais, se quiser ficar por dentro das informações da Torre, assista lá Nesse vídeo aqui só vou falar sobre estratégias que vocês podem usar e também o que a gente pode fazer nessa torre aí Essa torre é normal, então é mais de boa, então é bem, vamos dizer assim, bem de boa com o iniciante É claro, se você começou o jogo agora é óbvio que você provavelmente não vai conseguir zerar Mas se você já tiver uma continha de 2, 3 meses com alguns personagens, você já consegue aí fazer essa torre tranquilamente Óbvio, pode ser que você passe dificuldade com os chefes, mas nessa torre aqui não tem nenhum tipo de cura Então pode ficar despreocupado com isso, vamos dizer assim Aqui eu vou estar utilizando o vídeo do Kudel, tá certo? Que é um youtuber gringo aí, ele faz conteúdo de MKMobile também, faz vazamento e tudo mais Me deu preguiça de procurar as lutas aqui no meu canal pra eu printar, pra eu mostrar pra vocês Então vou usar aqui como base o vídeo dele Vou deixar na descrição o vídeo dele pra quem quiser ver as 200 lutas aí Caso você tenha algum interesse Então vou deixar nos comentários aí, no comentário fixado e também na descrição Então vamos lá, a torre daniana como eu falei é a torre normal, a versão fatal, não sei se vai vir Então por isso que eu não vou falar dela aqui, né, nesse vídeo Vamos lá, a luta 1 tá aqui, né, é bem fácil, como eu falei, é uma torre normal Aqui tem o modificador alta voltagem, nem se preocupem que esse modificador não aparece na torre normal Ele só aparece na torre fatal O alta voltagem, seu personagem ativo toma 3 raios, né, cada um dele tira 9% do HP E no terceiro, se o mesmo personagem estiver na luta ainda, o seu time todo pega fogo Então é assim que funciona aí o modificador alta voltagem Pra luta 10 aqui temos a Tânia Traiçoeira Temos o modificador de umidade CT, cronometrado e os equipamentos da Tânia Tá aí com a daga pra reduzir teu crítico, a armadura pra testança de grana especial 2 E também da quebra de escudo E o medalhão de almas pra ela gerar poder aí Geração de poder aumentada Luta 30, temos aqui a Kitana Lugubri Ela vai começar com uma barra de poder, os modificadores são umidade CT, cronometrado Kitana Lugubri usando o leque dela na fusão 10 Pra ter quebra de bloqueio e chance de curar no espécie 1 Se você usar especiais enquanto ela tá bloqueando Ela pode devolver todo o dano pra você de volta E a máscara dela pela TRS debuff Quando você usar especiais nela, ela ganha a geração de poder a aumentar Então essa aqui é a luta 30 Luta 50, temos aqui a Milena Clássica Umidade CT, cronometrado Temos aqui a, vamos ver os equipamentos A Daga de Safira pra reduzir teu crítico E os especiais dela custam menos A armadura da Kitana pra ter quebra de escudo E também Ela ter aí Chance de curar no espécie 2 E o medalhão de almas pra ela ter geração de poder Chance do espécie 2, no caso chance não né O espécie 2 dela custa menos Só tomem cuidado porque se ela matar teus personagens Ela vai se curar, então Você não pode deixar ela ficar matando Os seus personagens A partir dessa senão você vai ficar no loop finto Ela mata seus personagens, se cura E fica nisso Luta 70, temos aqui a Jade Clássica Modificadores são Umidade CT, cronometrado Só esses dois mesmo Não tem nada pra te perturbar aqui E temos aqui a Jade com a Daga de Safira Pra reduzir teu crítico Ela tá com a armadura da Kitana Pra dar quebra de escudo E também a máscara da Kitana Pra ela ter recess debuff Então esses são os equipamentos aqui Da Jade Clássica nessa luta Luta 90, temos aqui a Kitana do Círculo Modificadores brutalizar Cronometrado E umidade CT Então tomem cuidado aí Com brutalizar Que ela pode te dar brutality E se ela matar seus personagens Ela pode escravizar eles Eu não sei se arrumaram Tinha um bug Que a Kitana chefe Quando ela escravizava Um dos seus personagens O jogo crachava Então não sei se arrumaram isso Equipamentos da Daga Pra reduzir o teu crítico Tua chance de crítico E os especiais dela custam menos A armadura pra ela ter quebra de escudo O leque dela Pra ela ter quebra de bloqueio E curar no especial 1 E a máscara Se tu usar especiais nela Ela ganha geração de poder aumentada Luta 110 Já vem dois chefes aqui Modificadores brutalizar Cronometrado Umidade CT Você pode tomar brutalite Do Liu Kang Ou do Raiden Tomem cuidado com brutalite Do Raiden Que eu esqueci de falar Ele tá bugado Nessa atualização Tipo Você brutaliza Eu não sei se é com todos os Raiden Pelo que eu já vi o pessoal falando É só com o Raiden MK11 Esse bug é velho E voltou ativo agora Você usa brutalite É quando você mata o personagem Com brutalite Ele volta a vida E o jogo congela Ele não sabe mais o que fazer É um bug que inclusive Veio nessa torre Foi na torre da Niana Foi? Foi Então tem aí dois anos Então tomem cuidado Não sei se acontece com o Raiden Just É porque eu não uso brutalite Então Pelo que eu vi algumas pessoas falando aí Acontece com o Raiden É no caso MK11 Liu Kang Deu do fogo vai dar quebra de bloqueio Para si próprio E para o Raiden também Se o Raiden usar especiais Ele pode aplicar fogo No inimigo Não Deu do fogo E se o Deu do fogo usar especiais O Raiden pode ajudar Estudando teu personagem Os equipamentos são A adaga de safira aí Para ele ter redução do teu crítico Ele vai Os peças dele custam menos O capaceiro chocando o x Para ele ter muito crítico E vida A ombreira Para ele ter crítico E ganhar buff de força E o equipamento dele Para ele ter geração de poder E quebra de bloqueio E recuperação Já o Raiden Com a lança do Jared Ele vai começar com meia barra de poder Ele pode te prender Nas especiais Com a lança do Jared Armadura da Kitana Para ele ter vida E quebra de escudo A máscara da Kitana Para ter geração de poder Na geração de poder Já resiste a debuff E o leque da Kitana Para ele quebrar bloqueio E curar no especial Aqui na 130 Aqui você vai ter dois de cabeça Que são dois personagens Que são chatos Eles podem interromper Seus golpes básicos Contra atacar Que no caso são a Jade E o Raiden K11 Modificadores brutalizar Cronometrado Em um dado CT Então você pode tomar A brutalite do Raiden Ou da Jade Luta bem chatinha né cara Contra esses caras É bem complicado lutar contra eles O Raiden Está com o equipamento dele Na fusão 10 Para ele ter especial 2 Estando menos A armadura dele Para encharcar todo mundo E também Quando tu quebrar A defesa dele Tu pode tomar debuff aleatório A ombreira Para ele ter crítico E buff de força E a adaga Para reduzir teu crítico E ele também Os especiais custarem menos Já a Jade Já a Jade está com a adaga Para reduzir teu crítico E os especiais dela Custarem menos A armadura da Kitana Para ela ter vida E quebra de escudo Chance de curar no especial 2 Então tome cuidado Deixar ela usar o especial 2 A máscara da Kitana Na fusão 10 Meu amigo Ela vai ter 30% de chance De usar especiais Especial 1 no caso Sem custo E alta resistência A debuff Além do leque Para ela ter quebra de bloqueio E chance de curar No especial 2 Vamos para 150 Temos aqui de novo Brutalizar Cronometrado Temos aqui a Kitana do Círculo E a Milena Faminta Kitana do Círculo Com a adaga no X Para ela reduzir O teu crítico Bem alto Ela ganhar poder No caso ela ganhar dano Quando ela está na luta E os especiais dela Custarem menos A armadura dela Ela ter altas chances De aplicar cura No especial 2 Então tome cuidado Evite ao máximo De ela usar o especial 2 Você pode também Roubar a cura Com o cachimbo Da torre do vento Ou com o hardware O olho do demônio Que suprime buffs A máscara dela Para ela ganhar Quando você usar especial Ela ganha geração De poder absurda E também Esse CD buff E o leque Para ela quebrar bloqueio E curar no especial 1 Já a Faminta Com o tigre da Kitana Para aplicar incurabilidade No teu time todo E também da Letais A armadura da Kitana Para ter chances De curar no especial 2 Aplicar cura Ela já tem cura Pela própria Especial 2 Então né E o vidro Para ela ter quebra de bloqueio E chance de Aplicar esse agramenta Em final de compra Então tome cuidado Com a Faminta Que ela vai entrar Todo outro personagem E se ela puxar duas barras Você sabe Ela vai usar especial 2 Para ganhar cura Então tome bastante cuidado Você pode usar o cachimbo Ou você pode usar o Hardware Ou incurabilidade Para cancelar a habilidade de cura Da Milena A Faminta 170 Meu amigo Se uma Jade É um problema Então 3 São 3 problemas Em 1 problema Brutalizar Cronometrado Em 1 da DCT Temos aqui 3 Jade MK11 Assassina E Dia dos Mortos Essa luta vai ser Bem chatinha Porque se for jogar Coro Você vai ter Boa dor de cabeça Com a Jade Assassina Que não tem muito O que fazer contra ela Mas enfim Vamos lá Aqui eu recomendo Vocês usarem O Liu Kang MK11 Aí você pode Cancelar a esquiva Da Jade MK11 Da Assassina Você usa o Liu Kang MK11 Com o time MK11 Fica mais fácil Você pode usar um charcado Também Para aplicar Debuff nas 3 Aí você mata a Jade MK11 E mata as outras junto Porque brigar com a Jade Mano a mano É complicado Especialmente quando você Não tem nada Para parar A esquiva dela Que é a esquiva No caso Jade MK11 Com o Tigre da Kitana Para aplicar Incurabilidade No especial 2 A armadura do Argos Da quebra de bloqueio Ela pode tomar Debuff A ombreira do Tornado Divino no X Para ela ganhar Crítico e Buff De força Até 3 E o raro dela Se você errar golpes Ela ganha até 300% De dano Que é o cajado dela De Bojuts A segunda Lança do Jared também Na fusão 5 Ela vai começar Com uma barra Ela está com o manto Do Argos Se você quebrar a defesa Ela pode tomar Debuffs Aleatórios O vidrinho Já o vinho Para ela ter sorte Final de combo E o raro dela Se você errar especiais Ou golpe básico Ela ganha buff De dano Caso 300% Do equipamento E a última Ela está com a lança Do Jared no X Ela vai começar Com uma barra e meia Ela pode dar aquele golpe Que dá o raio Você perde 5% Do seu HP Tem o manto do Argos Na fusão 5 Ou seja Se você quebrar a defesa Ela vai ter Alta chance De tomar Debuff aleatório A torta Quando ela baixar de vida Perder 50% Ela não vai funcionar Porque não está na fusão 10 Mas aí Aumenta a vida E o raro dela Caso você errar golpes Ela ganha Buff de força Não vai funcionar muito Buff de dano Ela não vai funcionar muito Porque ela não tem Nenhuma esquiva A não ser que ela use Especial 2 A palique cegueira Aí você erra Golpe básico Aí sim Talvez funcione Não sei se funciona Eu nunca testei Mas funciona mais Com o Jade Que pode esquivar Que é a assassina E a MK11 E vamos continuar Aqui para a semifinal Da torre edeniana Que é a 190 Temos 3 quitanas Aqui Brutalizar Cronometrado Imidade CT Temos a quitana do círculo A quitana Ronin E a quitana assassina Só tem que ter cuidado Com a quitana assassina Não deixa ela ficar entrando Senão ela vai ficar Apunhando o seu personagem Então se você não tiver Equipamento de vida Provavelmente ele vai morrer Bem fácil E com a quitana do círculo Que se ela matar Um dos seus personagens Ela vai escravizar ele Para lutar por ela Então tome cuidado Evita esse 2 O resto essa luta Não é tão difícil É bem de boa Fora isso Tem outros problemas Vamos ver os equipamentos Aqui a quitana Está com a lança Do Ray Gerard Na fusão 9 Ela vai começar quase Com uma barra e 4 De poder 1,4 A armadura dela Na fusão 10 Ou seja Ela vai ter altas chances De ganhar cura No especial 2 Então evita ao máximo De ela usar especial 2 A máscara dela também No X Para ela ter alta RCS debuff Se você usar especial Ela vai ganhar Geração de poder absurda E também Ela pode usar especial 1 Sem custo algum E o leque dela própria Da quitana Para quebrar bloqueio E curar no especial 1 E se você usar um especial E ela bloquear Ela pode devolver O dano todo de volta Para você Então tome cuidado com isso A segunda quitana Mesma coisa da primeira Ela está com A guarda precisando no 10 Ou seja Ela vai ter alta chance De letal Ela vai aplicar Incurabilidade No especial 2 A armadura dela Na fusão 10 Se ela usar especial 2 Ela vai ganhar cura Então evita ao máximo Essa quitana E a outra usar Especial 2 Lembrando que você pode Roubar a cura Com cachimbo Suprimir com aron Aplicar incurabilidade Então também É outra coisa aí A máscara na fusão alta A máscara na fusão alta Ela não está na fusão 10 Ou seja Ela vai ter recesso debuff Certo E também Se você usar especial Ela vai ganhar geração De poder absurda E o leque dela Para ela dar quebra de bloqueio Curar no especial 1 Ter chance de curar no especial 1 E também Se você usar No caso especial Se ela estiver defendendo Ela pode Refletir de volta o dano Lembrando que só Ataques que são bloqueáveis E a última quitana A daga de safira No x Para ela ganhar Poder a mais Dando a mágica Quando ela está na luta Reduzir teu crítico E os especiais dela Custarem menos A armadura dela Para ela também Ter chance de curar no especial 2 Quebra de escudo E também A máscara Para ela ter recesso debuff E se você usar especiais Nela Ela pode No caso Ela ganhar geração de poder alta E o leque Para ela quebrar bloqueio Chance de curar no especial 1 E se você usar especiais Ela defender Ela pode Refletir de volta o dano Esse é um efeito exclusivo Para a quitana Vamos para a última luta É a 200 Não é É bem chatinha até Modificador de brutalizar Cronometrado E mudado de CT Temos aqui o Rain A Jade Assassina E a quitana A principal chatice Aqui vai ser a Jade Porque se você for jogar couro Não tem muito o que fazer com ela Eu recomendo você usar O Ermac clássico Você jogar couro Porque aí Ele vai pelo menos Tirar a vida dela Mesmo que você Tudo que você precisa fazer É só sobreviver por 30 segundos Você pode usar aquele talento lá É o Vingança do Espectro Não sei se está funcionando Algumas pessoas falaram Que não está funcionando Que quando você morre Você tem chance de dar dano No inimigo Em 20% da vida atual Então pode ser uma boa Contra a Jade Ou então No caso Você for jogar com o Diamante O King MK11 É uma boa aqui Com o time MK11 Cancela a esquiva Dela O time Dragão Negro Mas enfim Essas são Algumas coisas Que você pode utilizar Você pode também utilizar Encharcado Você encharca o Rain Aí bate nele Com um golpe elétrico Vai pegar nas outras duas E elas também vão morrer junto No processo Dependendo né Por causa que tem a máscara aqui O Rain está com A lança do Jared no X Ou seja Ele vai começar com uma barra e meia Com a passiva dele Ele já vai começar com duas barras e meia Ele pode te prender né No caso Com golpes especiais Com a lança do Jared Tem o Trovão Que ele faz também Tem um manto divino no Argo no X Ou seja Se você quebrar a defesa dele Vai ter alta chance De você tomar debuff aleatório Ele pode encharcar todo mundo né E com a lança do Jared Ele pode aplicar dano elétrico Em todo mundo do teu time E ele ganha vulnerabilidade Se você aplicar debuffs nele Então você pode usar aqui o Cachimbo Para roubar essa vulnerabilidade Ou então o Haru do Error Para suprimir um desses dois A máscara daqui tem a infusão alta Para ele ter resistência de debuff Certo E também o Haru dele Para o especiador dele Custar uma barra só Então essa é a vantagem Do Rain Então a única coisa que vai ser chata Vai ser quebra de bloqueio Se você quebrar bloqueio dele Você vai tomar debuff com certeza Então é bom usar personagens Que tem chain Tipo Jon Scorpion K11 Personagens que podem jogar sem quebra Tipo Raiden Injustice Raiden Classic Então são boas opções aqui Também A Jade aqui Com Guarda Princesa Na Fusão 10 Para ela ter letal E aplica incurabilidade No especial 2 A Madruda Kitana Para ela ter chance de cura No especial 2 Ela pode ganhar cura no caso Então você tem que ao máximo Evitar aquela do especial 2 Você pode roubar A cura usando o Cachimbo A Mastra Kitana Na Fusão 10 Para ela ter resistência de debuff alta E 30% de chance de usar Especial 1 Sem custo de poder E os revolvers Para ela ter quebra de bloqueio crítico Vai ser chato contra ela Jogando com ouro Eu sei Você pode usar o Hermar Clássico Para ir drenando na vida dela Pouco a pouco Você pode usar o Liu Kang MK11 Com o time MK11 E aí fica o seu critério Que você vai usar E aqui tem o assassino Com o Lança do Regera Também na Fusão 10 Ela vai começar com uma barra e meia Ela vai ter aquele ataque de trovão Igual ao Rain Nessa luta A capa do Argos Na Fusão 3 Ou seja Você pode Se você quebrar a defesa dela Você vai aplicar Tomar debuff No caso você tem chance O demônio vinculado Para ela ter chance De curar no especial 2 No caso E geração de poder E a Serra Elétrica Para ela quebrar bloqueio E o especial 2 dela Custar uma barra só Então essa luta vai ser bem chata A única parte que vai ser bem chata Vai ser aí Contra a Jade Assassina Porque se você não Se for jogar coro Você vai passar bastante perrengue Porque não tem muito O que fazer contra ela Eu recomendo Como eu falei Você usar o Arma Clássico Para ir drena na vida dela E da Kitana Enquanto você vai detonando o Rain Aí quando chegar na Jade Ela já não está com pouca vida Outra coisa que você pode usar também Contra ela É atordoamento Só que o único problema É que nessa atualização Os atordamentos estão zoados Ou seja A duração é pouca Não dá para você Fazer Stone Loop O que você pode fazer também É arriscar especial Você Quem arrisca não petisca Então se ela não esquivar É de boa E se ela esquivar Acabou Basicamente é isso Que você pode fazer Então é isso pessoal Trouxe para vocês aí Todas as lutas de chefe Está certo Essa torre aí As lutas bem complicadinhas Eu não vou falar Sobre a 180 até a 199 Porque são lutas fáceis Tipo São inimigos comuns Eles só estão usando Tipo um acessório Em comum ou dois Então Não tem tanto problema Na hora dessa luta Você pode passar com DCT É certo Se você Tiver um Liu Kang Essas coisas Enfim Mas dá para você Passar de boa Como eu falei A torre normal É mais amigável Com quem é free to play Então é isso Abração Até o próximo vídeo Fui Até o próximo vídeo